Um novo decreto torna o uso facultativo de máscara em locais fechados na cidade de Manhoaçu. A decisão se deve à queda do número de notificações de casos da Covid-19 na semana passada, né? Mas ainda é obrigatório o uso da máscara em estabelecimentos públicos, como o AI, o AR, postos de saúde e demais estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Também é recomendado higienizar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações, manter distanciamento, garantir ambientes com ventilação e manter o cartão de vacina contra a Covid-19 atualizado. São dicas importantíssimas.